Oi, eu sou a Ana, o meu nome completo é gigante, mas as pessoas me conhecem por Ana Kies, e eu estudo aglomerados globulares em volta de todos os tipos de galáxias, desde galáxias pequenininhas até as galáxias grandonas no centro de aglomerados de galáxias. E no LSST, no Vera Rubin Observatory, os dados vão ser incríveis para esse tipo de estudo, porque vão ser muito homogêneos e super profundos para a gente conseguir observar esses sistemas de globulares em diversos tipos de galáxias e ambientes de uma maneira bem completa. Então, eu sou professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, desde 2015, e o ano passado eu estava fazendo um ano sabático, me dedicando exclusivamente à pesquisa, no Shanghai Astronomical Observatory na China. E antes de assumir como professora da URGS, eu fiz o doutorado na Utrecht University na Holanda e um pós-doc na University of Nottingham, no Reino Unido. E depois eu fiquei um ano como pós-doc na Universidade de São Paulo. Então, o interesse em astronomia, assim, surgiu pelo interesse de querer entender onde estão as coisas, além do que a gente consegue enxergar, daí eu escolhi física. Então, no segundo semestre da faculdade, teve uma greve muito cumprida na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e eu fui procurar fazer iniciação científica e eu bati na porta de uma professora e comecei a trabalhar, eu queria trabalhar com galáxias, me interessava, e eu acabei entrando na área de aglomerados globulares extra-galácticos. Então, é desde a iniciação científica que eu pesquiso esse tema. E depois, no pós-doc, eu abri um pouco mais para trabalhar com transformações de galáxias em aglomerados de galáxias um pouquinho mais distantes. O legal do PPG e do Línea é juntar pesquisadores de diferentes partes do Brasil para organizar uma forma comum de trabalho e oferecer condições para que a gente possa trabalhar com esses dados do LSST, que são super complexos e não é a mesma forma de fazer a astronomia que a gente está acostumado. tem que ser tudo meio que remoto, então o Línea está fazendo um centro para que a gente possa trabalhar com os dados no Brasil do LSST diretamente. O grupo de pesquisa que eu estou tentando montar com os meus colegas e alunos é importante que todo mundo participe do mesmo tipo de colaboração para que a gente consiga orientar alunos juntos e trabalhar assim no dia a dia. Eu me vejo como pesquisadora, eu me vejo tentando fazer muitas coisas ao mesmo tempo nunca dando conta do que eu estou querendo terminar, mas sempre com ideias de fazer projetos e juntar diferentes tipos de dados para tentar entender como alguns problemas abertos em astrofísica extra-galácticas podem ser resolvidos e eu gosto muito de orientar alunos de pesquisa tanto de iniciação científica quanto de pós-graduação, eu acho que essa é a parte mais gratificante de poder ver um aluno começar sabendo muito pouco e no final eles podem nos ensinar coisas que eles estão aprendendo. Então como eu me vejo como mulher, na mulher, na sociedade, eu tenho um cachorrinho, um cachorrinho pug que dá bastante trabalho, eu não tenho filhos e eu gosto de dançar, eu sempre gostei de dançar e me exercitar, então eu faço yoga, algumas aulas de dança e se desse tempo, acho que eu voltaria para o balé. Eu gosto de, eu acho que eu estou sempre atenta às alunas assim, na faculdade assim, que a gente nota que às vezes tem muita insegurança por parte das mulheres que acham que não vão conseguir fazer certas coisas e às vezes os meninos vão e tem menos insegurança, então eu sempre tento dar bastante suporte para as alunas, às mulheres que estão começando, gosto de cozinhar, não gostava quando eu era adolescente, eu achava horrível, mas hoje é uma atividade que me dá bastante prazer, assim, relaxa, consegue, eu consigo pensar e botar as ideias em ordem cozinhando, parece que é uma maneira de se preparar para a semana, para se organizar. Tchau!